A polícia tem como meta reduzir o número de casos de roubos de caminhonetes que estariam sendo encomendadas por políticos no Maranhão Segundo a Polinter, 55% dos veículos roubados em Teresina são caminhonetes As informações foram dadas por uma pessoa que está presa, envolvida de um outro crime na capital Existe uma investigação em andamento aqui na delegacia da Polinter juntamente com as delegacias do interior do Maranhão que em um caso nós conseguimos interceptar e prender um assaltante de Hilux que nos relatou que estava roubando aquela caminhonete e tinham mais outras três caminhonetes encomendadas a mando de supostos, não posso dizer que são supostos candidatos a carros eletivos no Maranhão A Polinter, em parceria com a Regional de Timon, também está prestes a estourar uma quadrilha responsável pela clonagem de carros Os investigadores chegaram ao local onde os bandidos falsificam as etiquetas de identificação de vidros e chassis no bairro Cidade Nova Este carro foi encontrado com placa clonada de José de Freitas na mesma casa Estamos conseguindo cada vez mais apreender esses veículos prendendo os receptadores agora estamos partindo para frente o foco é prender agora os adulteradores de veículos que eles estão sem duelo entre os ladrões e os receptadores o receptador só quer o veículo se ele tiver a garantia que vai passar nas blitzes da polícia e o carro clonado normalmente ele passa tem que ser um experto no assunto com nossos investigadores aqui da Polinter da Polícia Rodoviária Federal para conseguir identificar mas no caso, juntamente com a Polícia do Maranhão, com a Delegacia Regional de Timon os investigadores de Timon conseguiram localizar uma casa onde estavam sendo realizadas várias adulterações em vários veículos roubados de Teresina Vocês chegaram a pegar as pessoas, esses criminosos, clonando os carros? No momento não se encontrava ninguém na casa foi em flagrante delito mas se encontrava um AP que foi roubado no dia 20 de julho desse ano por volta das 10 horas da manhã próximo ao 18h, no bairro de Lourival Parente e essa senhora nos procurou a vítima falou os dados do veículo falou os dados dos assaltantes começamos a cair em campo juntamente com a Polícia do Maranhão que aqui a Polinter é uma delegacia de Polícia Interestadual nós trabalhamos em conjunto com o Maranhão e com o Ceará principalmente e conseguimos localizar o carro dela nessa fábrica de clonagem você pode constatar que o carro como você vai ver, já está com a placa de um veículo de um autoescola de José de Freitas também todos os vidros dele já estão apagados na numeração e com aquelas etiquetas eles já iam fazer a pintura e possivelmente também picotar o chassi do veículo já com uma nova remarcação deixando um clone quase que perfeito e aí e aí